O Jeep Compass saiu da pista e bateu contra um barranco na margem da BR-158 em Pato Branco, sentido ao município de Coronel Vivida, por volta das 8h15 da manhã desta quarta-feira. Uma pessoa foi encaminhada para casa hospitalar para atendimento médico pelo corpo de bombeiros. Chovia na hora do acidente.